Vamos até a capital, porque lá uma escola municipal de educação infantil está abandonada. E os moradores estão aí reclamando que o local serve de abrigo para insetos, drogados... Bom, essa história você já conhece, mas quem conta pra gente é o Gerson Assuf. Refúgio para moradores de rua, ponto de uso de drogas e local para descarte de lixos. Tudo isso acontece nesta escola infantil inacabada no bairro São Conrado, menos a educação. De acordo com moradores, a obra está parada há mais de 10 anos e eles sentem que o bairro está esquecido. Divina da Luz mora no bairro há mais de 11 anos e conta que se a creche estivesse pronta, seus netos poderiam usar e também ajudaria muito outras famílias da região. Tem quatro anos, um com dois e um com um ano e meio. Então essas crianças que não são só eles, como eu falei, né? Tem os filhos e amigas também, muitas pessoas moradoras daqui que têm crianças pequenas que têm que sair longe para poder levar seus filhos. Às vezes chega atrasado no trabalho, o patrão não quer entender, mas a gente vai deixar nossos filhos e netos aonde? Se ela fosse uma creche já terminada, a gente estaria tranquilo. O construtor Aindis Alves se mudou de Dourados para Campo Grande há três anos, esperando ter uma vida melhor para ele e sua família. Desde então, ele mora no bairro São Conrado e conta que pela situação, já pensa em voltar. Creche abandonada, um asfalto não tem aqui na rua, está tudo bagunçado aqui. Então, tem que ver isso aí, né? A capital, achava que era uma coisa e é outra, né? E a gente está aqui, tentando a sorte aqui, mas pelo jeito nós vamos voltar para a nossa querida Dourada de novo. Ele conta ainda que além da falta que faz para a educação das crianças, a obra abandonada deixa o bairro mais perigoso, pois atrai vândalos e usuários de drogas. Por causa dessa obra aqui, o pessoal aqui já está pensando em sair daqui. É muito perigoso. Aqui é perigoso demais da conta. Você não pode andar à noite aqui, em volta dessa creche aqui, abandonada. E a gente fica inseguro, né? O que aconteceu de o pessoal ser roubado aqui. E a gente fica com medo, né? A gente tem criança pequena, né? Uma obra tão, né? Uma obra bonita, abandonada. Podia estar meus filhos, filhos dos nossos vizinhos, tudo aqui, indo para fora. Eu tenho os outros que estudam, vai para a escola longe, que não tem aonde, né? Fica aqui nessa vira aqui. É um bairro muito bom, mas está abandonado, está esquecido. E enquanto obras não são concluídas, a população continua reivindicando seu direito na capital. Só neste ano, muitas famílias já entraram em contato com o poder público para conseguir vagas. Mais de 700 pais, mães e responsáveis procuraram a Defensoria Pública em Campo Grande para pedir ações contra a falta de vagas em EMEIs. Desse total, quase 70% dos casos foram ajuizados. Após contato, a Prefeitura da capital disse que o principal problema nas EMEIs é a não efetivação da matrícula feita pelos pais ou responsáveis no período correto e acabam perdendo a vaga. Sobre a obra no bairro São Conrado, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos retornou que a empresa que estava encarregada da conclusão pediu rescisão de contrato e em breve será feita uma nova licitação. A saída para os moradores é continuar esperando e mantendo viva a esperança de tempos melhores na região. A gente quer que eles venham fazer uma limpeza boa, como vai ficar isso, para ajudar nós também, nós precisamos disso. E nós queremos segurança, é o que nós precisamos.